Música que já tá com mais de 110 mil visualizações do meu Instagram A gente tem pouco tempo que lançou Desse jeito As inimigas no parê não se incomodam As inimigas no parê não se incomodam Caralho, chama as amiguinhas Brota e convoca O novinha, essa é a nova moda O novinha, essa é a moda Caralho, já chegou o verão, você empina Já chegou o verão, você empina a bunda Empina a bunda e joga Empina a bunda e joga Empina a bunda e joga Essa é a nova moda, empina a bunda Empina a bunda Empina Vai, 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 vai Eita, oi Empina a bunda Empina a bunda Empina a bunda Joga, joga, joga Baixinho, 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 soli, soli Um abraço ao meu prefeito, salve e andou Bom fim, o melhor prefeito de São Paulo tem que respeitar o homem Vai Oh, as inimigas Já chegou o verão, você empina a bunda Essa é a nova moda As inimigas não parem, não se incomodam Tamo junto, chamas amiguinhas, brota e convoca Chamas amiguinhas, brota e convoca Ô novinha, essa é a nova moda Ô novinha, essa é a nova moda Já chegou o verão, você me pina a bunda Já chegou o verão, vai no chão, vai, vai no chão, vai Tempina a bunda, jogue, tempina a bunda Tempina a bunda, essa é a nova Tempina a bunda, pisorra, é seu legal Tempina a bunda, tempina a bunda Joga, 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 joga Tempina a bunda, pisorra, solinho, solinho Tá faltando mulher jogar o bumbum, tá faltando mulher jogar A mulher que não joga a bunda, a minha contagem vai ficar Um ano sem fazer amor na vida e um ano menstruado Menstruado tá foda, mano A minha contagem vai Eu disse já chegou o verão, você empina a bunda Já chegou o verão, você empina a bunda Empina a bunda e joga no chão, vai Empina a bunda e joga Empina a bunda e joga em pina a bunda Empina a bunda e joga em pina a bunda Empina a bunda e joga em pina a bunda Empina a bunda, empina a bunda Para o swing, vai As inimigas vão paredão se incomoda Já chegou o verão, você empina a bunda Já chegou o verão, você empina a bunda Empina a bunda e joga em pina a bunda Vai no chão, vai no chão, vai, vai Empina a bunda e joga em pina a bunda Empina a bunda e joga em pina a bunda Empina a bunda Oh 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 oh